Música Será no Centro Pastoral Nossa Senhora de Fátima Atubalico celebra a Via Sacra Mores, o dia anu em Jesus Mate e a Lourão, Sexta-feira Santa. Música Resposta Doming, Ita Nia Mores, o dia anu em Jesus Mate e a Lourão, Sexta-feira Santa. E a Lourão, Sexta-feira Santa, Nia Fátima Atubalico e a Lourão, Sexta-feira Santa, Nia Fátima Atubalico e a Lourão, Sexta-feira Santa, Nia Fátima Atubalico Música 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 Música